Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Caio e como nesse terceiro domingo de agosto é o dia das vocações religiosas, eu quero deixar aqui uma palavra de agradecimento a todos os freis e freiras, a todos os irmãos e irmãs que seguem essa vocação tão bonita de amor e de entrega, de serem o amor de Deus na terra, de mostrar essa grandeza de Deus em cada ação, em cada momento, em cada palavra. E também quero pedir a todas as pessoas que rezem para que existam mais vocações religiosas no mundo, nós precisamos de mais pessoas assim. Muito obrigado a todos vocês que seguem essa vocação tão bonita.